Cerca de duas mil pessoas devem passar pelo Museu da Vida no Rio de Janeiro para conferir a programação especial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que vai até domingo. De carona com o Museu da Vida, os adolescentes do Instituto Aliança tiveram a oportunidade de vivenciar de perto a ciência no dia a dia. O museu pertence à Fundação Oswaldo Cruz e participa todos os anos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano a gente está com o tema Luz, Ciência e Vida que é sempre promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e a Fiocruz está celebrando esse tema trazendo questões relativas à luz, à vida, às artes. Durante a Semana Nacional, os visitantes podem conhecer um pouco do trabalho científico feito pela Fiocruz. O projeto que investiga novas maneiras de controlar a dengue no Brasil aproveitou o tema deste ano, Luz, Ciência e Vida para mostrar curiosidades do mosquito transmissor da dengue. O papel da ciência, ela veio para ajudar a transformar muitos problemas que nós temos. No amor boletário, os estudantes são convidados a conhecer cerca de 100 insetos de quatro espécies diferentes. É a primeira vez que eu tenho contato e me despertou um certo interesse de até fazer faculdade de Biologia. Vale lembrar que mais de 600 cidades do país tem programação especial da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Todas as informações estão disponíveis na internet. E aí E aí E aí E aí Obrigado.